Olá, vivência do Cerrado, boa noite! Estamos aqui onde está acontecendo Arraial da Capital. Vou mostrar um pouquinho dos bastidores para vocês. Mais uma quadrilha vai entrar. Por aqui, o pessoal passando, se arrumando, outros já se preparando para entrar. Vamos ali conversar um pouquinho com o pessoal que vai entrar agora, né? Aqui eles vão entrar, eu tenho tempo para fazer a apresentação. Vamos começar aqui com ela. Tudo bem? Boa noite! Você vai entrar agora? Uma quadrilha de vocês? Boa noite, Antônio! Qual a expectativa para entrar? Ai meu Deus, eu estou desesperada! Então, boa sorte para vocês! Mais uma quadrilha que vai se apresentar. Duas se apresentaram hoje. Ali na frente, quero mostrar para vocês onde a população apareceu em peso para prestigiar o Arraial da Capital. A festa está bonita e aqui o pessoal das quadrilhas com muita expectativa. Uns ensaiando ainda aqui nos bastidores. O pessoal aqui arrumando, aqui a estrutura, né? E mais informações sobre o Arraial da Capital de Palmas, você confere no portal gazetadocerrado.com. Tchau!